Vai, vai Mário, eu sei que você gosta! Vai, 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 vai! É, olha o que eu faço, é, eu sou um cheiro de galera, pô. Vai, aproveita que eu vou, tipo, vou e passa a roupa. Fala, galera! Tudo certo com vocês? Tudo certo com vocês? Tudo certo com vocês? Mais um episódio de Super Mario World. E hoje, sim, a gente vai passar pela Casa Fantasma. Sim, pela Casa Fantasma. Então, vamos começar. Primeiro, vamos passar a passagem secreta para a Top Secret Area. Peguei a pena. Peguei a vida. E Casa Fantasma passada pela área secreta. Eu não sei se a gente já passou ou vai liberar uma fase secreta. Eu acho que eu vou liberar... É, eu sabia! Eu liberei a Top Secret Area. Que é um lugar que pega... Que é um lugar que pega... Um lugar que pega... Pena, Yoshi... E Fly Flower. Vou esperar descer. Pronto. Pula aqui agora. Pula aqui. Pula aqui. Pula aqui. Agora saia da fase. Agora vamos entrar de novo. E passar pela fase bonita. Eu vou assim mesmo. Ok. Vou. Mas não agora. Eu sei que agora tá cedo. Minha fuma tá cheia de bagaceira, meu Deus do céu. A minha também, hein? É da telha. Poxa, o que tá acontecendo? Oh! E tem saque, hein? Casa Fantasma. Tô na Casa Fantasma, moleque. Passei! Passei! Assim, fácil! Sério mesmo! Sério mesmo! Passei assim, fácil! Rápido! Tá bom, né? Tá bom, né? Fazer o quê? Chupa, 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 giramba de bacon! Con... Tcharam! Mã, mã! Donald Plains 3. Aí depois eu vou para o Donald Plains 4. Vamos! Agora eu só me aborreço. Me aborreço. Me aborreço. Me aborreço. Me aborreço. Me aborreço. Eu agora me dei mal, me dei mal, me dei mal Vige cupincha, tô com a musiquinha do caminhão de gás E agora, homem, e agora, cara, eu só me aborreço Me aborreço, me aborreço Eu agora me dei mal, me dei mal, me dei mal Não! Do rei me faz o la si do 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 Não, 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 não Então, toma É claro, eu só me aborreço Me aborreço, me aborreço Eu nem sei como chamar esse episódio de... Eu nem sei como chamar esse episódio Um caminho antes do segundo castelo Pode ser Galera, o nome desse episódio eu acho que vai ser um caminho antes do segundo castelo Porque eu ia botar Casa Fantasma, o terror do Mario no meu episódio Mas como a Casa Fantasma durou um segundo Bora passar essa fase Mario Start Parece que é fácil É, morri Vamos deixar morrer Galera, eu vou fazer uma coisa Já volto, viu? Já volto, viu? Passamos, peguei pena Yoshi E Fly Flower, eu também na reserva Eu acho que eu vou passar essa fase bem rapidão, viu? Não, 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 não é possível Não é possível uma coisa dessa Não, 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 não Não, 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 não Não, não Tá de saca, velho Tá de saca com a minha cara Eu passei a fase voando, velho Eu passo de novo Eu passo de novo Simples assim, eu passo de novo É, agora não dá mais pra eu voar porque eu Agora eu vou ter, agora eu vou ter que passar a fase de qualquer jeito Salve aqui, salve aqui Ou a salve aqui Como é que eu passo aqui? Como é que eu passo aqui? Eu só quero saber isso Troca, vai ser ruim, viu? Vai ser ruim Vai ser ruim Passar essa aqui Tome Rapaz, trouxa Eu vou segurar você E vou lançar nele Boa! Boa! Agora é só pular Passar Próximo episódio vai ser Castelo do Morto Então tchau, galera Tchau, galera Tchau, galera